Um disco de freio original, e agora a gente vai começar a falar um pouco mais tecnicamente aqui sobre a coisa. Um disco de freio original tem a mesma durabilidade de um disco de freio com este retrabalho que a MQC faz? Depende se ele passou ou não pela CF Performance, né? Se ele passou pela CF e ele utilizar... O que eu tenho a ver? Não me mete no seu... Ô Leônidas, não me arrume essas confusões, ô Leônidas. Quando chega lá e eu vejo aquele adesivo em alto relevo assim, eu já sei do que se trata, cara. Então assim, vamos falar do Up TSI, que é um dos carros que mais empenam o disco de freio. Por que será, né? Excesso de temperatura, é bonito vermelho aceso ali no final da reta, mas aquilo ali esfria. E quando ele esfria, nem sempre ele volta no mesmo estado que ele estava anteriormente. Vamos imaginar que você coloque um disco comum no Up lá. Cara, se ele usar de uma forma normal, cara, é um disco normal, é um carro normal, enfim. Ele precisa? Cara, teoricamente não. Agora, se ele usa de uma forma muito branda, o nosso disco tende a aumentar a vida útil. O pessoal vai zoar o i30. O meu nosso recorde lá é 86 mil km, um i30 2.0. Eu falava, ah, mas i30 não anda, mas eu já peguei i30 com o disco todo detonado. Então depende muito de como que a pessoa utiliza, né, velho? Você vai ter agora um novo recorde, eu diria. Bom, daqui a... Eu não vou, eu não quero adiantar muitas coisas, mas vamos lá. Eu, aproveitando aqui, hoje eu estava gravando um conteúdo, certo? Um conteúdo que, inclusive, preciso tomar aqui a oportunidade de agradecer as mais de 26 mil pessoas que deram um curtir naquele vídeo do comparativo dos freios versus o upgrade de pneus. É um conteúdo que eu acho que, para mim, a alegria caiu no interesse, no gosto do Gearhead, porque é motor, é isso, é aquilo, mas, sabe, eu sempre achei a questão dos freios, tá? É um tema de extrema importância para a segurança, porque, pô, eu acelero, boa parte das pessoas que estão aqui aceleram também, e, obviamente, a gente quer se preocupar com ganhar um pouco mais de performance, de esportividade, disso, daquilo, mas a gente tem que ter segurança, a gente tem que, no momento em que a gente precisar frear ou precisar desviar de alguém ou precisar fazer, a gente tem que ter chão, né, tem que ter segurança, né, cara? Tem que ter aonde se virar com as cagadas que a gente faz, certo? E, às vezes, nem é uma cagada, às vezes é um acidente, e, às vezes, acontecem acidentes. Um cachorro atravessa no meio da via, tu te depara com uma poça de óleo ali, sei lá, aquaplanou, então tu precisa passar por aquilo ali. Então, o assunto de freios caiu no gosto do GearHead, né, e eu estava gravando a promessa que eu fiz com a turma, eu falei, se tiver mais de 8 mil likes, eu vou botar os big breaks no Polo para a gente fazer o teste com um upgrade de freio agora, com discos e pastilhas, pinças, pastilhas maiores, uma pinça com mais pistões e tudo aquilo ali. Então, hoje, nós estávamos gravando, né, em respeito aos nossos inscritos e às pessoas que pediram aquilo ali, a gente está fazendo essa gravação de um conteúdo que, já adianto para vocês, conseguimos um parceiro no canal que tem apoiado alguns conteúdos ali, que é a manual, né, que tem entrado ali com uma ajuda que, cara, é essencial para a gente conseguir fazer aquilo ali acontecer. Porque até hoje não tinha saído esse conteúdo de pneu versus freio, porque, cara, quanto custa um jogo de pneu semisleek? Quanto custa, ainda que o Polo eu tive a sorte agora da Volkswagen colocar freio a disco só na dianteira, que, senão, teria que trocar dianteira e traseira. Cara, a gente está falando ali de R$2.500,00 tranquilamente. Na verdade, R$2.500,00, considerando o disco e pastilha ali, ainda é um pouco mais, né, nas quatro. Você viu que eu falei o Brembo, né? E é original o Brembo, né? Mas, enfim, é um conteúdo muito caro de se produzir. Muito caro, muito caro. E agora vai ficar mais caro ainda, porque vocês vão ver, vocês vão ver no vídeo, provavelmente deve sair esse primeiro vídeo na segunda-feira. Eu não gosto de seccionar os conteúdos, eu gosto de fazer o começo, meio e fim no mesmo vídeo. Mas esse eu vou ter que seccionar, por quê? Porque é muito complexo o upgrade de freios nessa plataforma, porque a pinça, o suporte da pinça faz parte da manga. Então eu tive que comprar duas mangas de eixo, com cubo, com rolamento, com tudo, do Polo, mais as pinças da Brembo, mais os discos MQC, que são enormes, gigantes, de 300 e... Acho que é 330, 350 milímetros de diâmetro. E a gente vai... A gente vai fazer esse vídeo, mas, cara, é muito complicado, cara. É muito processo, é muita coisa que eu vou ter que fazer para fazer esse upgrade, mas a gente vai voltar para a pista com esse Big Break, para repetir o teste, e aí até vou ter que trocar roda, é mais um outro custo, porque o Big Break não cabe na Zara 15 original. Então vou ter que botar roda, vou ter que fazer uma série de outras coisas ali. Então vai ser um vídeo bem completo, para quem gosta da nerdologia, e também para os processos que a gente vai mostrar passo a passo da adaptação. E é uma adaptação, novamente, eu escolhi uma pinça X com um disco X daquela pinça para fazer o conjunto daquilo ali, certo? Então, talvez ele freie bem, porque talvez eu dê uma sorte do tamanho das peças que eu escolher não mudar a distribuição de freio, mas o que normalmente a gente vê nesses upgrades mal dimensionados é que o cara pega a pinça. Qual é a pinça que tem hoje aí? Ô, Zé! Passa na feira... É, qual é a que tem aí hoje? É o RS3? Não, vem a de RS3, vai ficar top agora no seu Fusca. Pode botar aí que vai ficar, olha a supimpa, vai encher a roda arovinha. Patrão, RS3 saiu outra. Aí qual é a outra que tem aí? Cayenne! Pega Cayenne, bota da Cayenne que fica bom. Mas é a traseira. Bota que é grande o disco. Mas a pastilha é desse tamanzinho de 25 milímetros. Vai morder metade do disco, foda-se, rapaz. Bota lá que vai encher a roda, vai ficar bonito. Vai ficar bonito. E aí a gente vai... Lembra aquela sobra que eu comentei e tal? Bom, vocês vão ver no vídeo. A gente vai... A gente vai mostrar isso aí. E vamos testar. Se de repente eu não tiver razão naquilo que eu tô falando, o teste é o teste, cara. A gente não tá aqui... Se tem uma coisa que eu me orgulho muito é da credibilidade que a gente ganhou no mercado e na internet ao longo de tudo. E justamente por quando dá errado, dá errado. Quando dá certo, dá certo. Mas eu quero entender o porquê que deu errado pra saber acertar. E é isso que eu tento passar pro pessoal, né? E é isso que eu tô falando.